Alô, Márcia! Márcia, você viu lá que viralizou, menino? Diagnorque, você viu? Que música, Márcia? Que música que viralizou? Não estou falando de música, só se for instrumental, que só viralizou o instrumento. Não, Márcia, estou falando de nude. Nude, Márcia, do menino lá. Não, Márcia, mandaram no grupo lá, Márcia. Não, no grupo da escola, não. O outro, o clandestino, o genérico. Isso, no nosso grupo, Márcia. O Paulo Freire sem freio. Isso. É, que só tem as bobeiras. Márcia, você não viu meninos... Meu Deus, Márcia, Márcia, Márcia. Pense. É saudável, o negócio é saudável. Você entendeu, Márcia? Saudável. Se tirar a pressão, está 12 por 8. Reto? Ele é reto, Márcia. Não está mais alinhado que o meu Celta. Alinhado, balanceado. Acho que esse menino tirou da revisão ontem. Márcia, reto? Márcia, juro, está mais reto que a minha pia. Márcia do... Não, se aquilo lá fosse gente, eu sou o Bruno Galhaço. Sério. Lindo, Márcia. Márcia, eu vou te falar, se tivesse olho, o dele ia ser azul. Eu acho que é daí que ele fez com a música... Coisa linda. Linda do jeito que é, da cabeça ao pé. Uma pintura, Márcia, parece que foi pintada a mão. Nossa, se aquilo fosse uma obra de arte, seria um Picasso. Rosáceo. Rosáceo. Rosáceo, Márcia. O Márcia, quando você vai fazer o rosa no guache... O Márcia, quando você vai fazer o rosa, que é o branco e o vermelho... É 70% branco e 30% vermelho. Sabe o que fica o rosáceo, Márcia? O Márcia, se você tiver dois refios de rolo de papel higiênico, mais um do Adonil, você faz um daquele reciclável. E joga um pouquinho de glitter por cima, Márcia. Porque tem que dar um brilho, porque tem uma reluzência. Tem reluzente. Sim, Márcia, parece que puliram. Assim, uma bitolagem boa. Olha, Márcia, eu fiquei surpresa, né? Nunca vi ao vivo daquele ali, nunca vi daquele padrão, não. Nem no último. Mas só uma vez que mandaram no último a mim, que foi um professor da escola que se engraçou pro meu lado. Mas nem se compara. Triste. Parecia nóis final de bimestre. Sabe? Arcada. Sabe, Márcia, que tá perto da formatura, que tá só o refil. Que nós andamos olhando pro chão. Sabe? Sem dignidade. Uma vez me mandaram um que foi... Nossa Senhora, isso aí você tem que matricular no Pilates, que tá sem postura nenhuma. Isso aqui, você não manda pra mim. Você manda pro seu médico. Pera aí, Márcia. Márcia, pera aí, eu vou mandar pro C pra você matar. Pera, Márcia, eu vou mandar pro C. Olha aí, Márcia, olha aí. Como não, Márcia? Márcia do Céu. Márcia do Céu, eu mandei no grupo das mães. Márcia do Céu. Márcia, eu vou pagar aqui. Márcia, dá licença. Misericórdia. Márcia do Céu, eu paguei. Márcia, não sei se alguém viu, Márcia. Não sei se alguém viu, Márcia. Se alguém viu, o que eu vou falar, Márcia? O que eu vou falar, Márcia? Márcia, meu Jesus, Márcia. Ela falou assim, ah, o que que é isso? Eu vou inventar. Ah, era uma atividade com pé de seiscentas. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei.